Marca a DP aí! Só me deixa lá na DP lá que eu tenho que tomar um chato, tá todo bugado. Marca a DP aí. Eu vou tomar um nem-bag, já faltou. Largamos, largamos mão daquela... Olha os caras metendo bala em nós, Zé! Eu vi mesmo, rapaziada, é... Ela largou mão daquela blitz ali que não é ruim pra nós, né? Ai, caraca! Paralícias! É, eu tiro de nós ali. Acho que é 700, mano. Fala aí! Porque se não sinto, cara, é foda, né? Se tá foda. Rapaz, pessoal não respeita a polícia aqui não, é? Ignorância? Que é o de pé, manobra, vambora! Acelera, 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 acelera. Vocês tão ouvindo eu aí, cara? Opa! Cadê? Quem que tem que ficar lá na DP? É o tiro que tá aí no banco de trás, hein? Com mais de foda. O que os caras tão fazendo aí, mano? Chafão, tem uns caras doidos aí dando tiro doido. Tiro na onde? Tiro na onde? Tiro na onde? Lá na onde? Pode tirar, vai lá dar uma olhada. Não ouviu nada. Tá maluco, rapaz? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Acho que era tiro. Meu coito, sempre. Deixar o policial ali no observatório, onde é o departamento de polícia, né rapaziada? O que é o KSV? O KSV não gostou do seu mal. Você viu? O KSV deve estar batendo tudo aí, né? Caralho, caralho. Só com a do peito. Cara, de quem que é essa comanda? A KSV aqui, o cara dá uma dessa KSV pra pegar ela. Só troca ela em lá, só troca ela lá, que essa daqui é da Jic, tá? Beleza. Vou pegar lá o batop, lá pra ele. Vamos lá, vamos lá. Lá na Guaritinha, lá atrás, ó. Dá um RB aí, por gentileza. Tô totalmente por lá. Obrigado, hein. Valeu. Olha lá, leva ali, vou tirar a viatura pra você. Aqui? Cê é o P1, cê é o P1 bom, Nato, né? Cê viu? Eu sou muito bom, eu sou muito bom. Ai! Olha, ó, faleceu aí, ó. Não, o filho ainda não morre, não. Eu gostei, eu gostei do, do gritinho. Pera que é essa aqui, ó. Pera que é essa aqui, ó. Ah, essa aí é a minha. Essa aí é a minha. Cara, essa aí é a gelona demais, hein? Essa aí é... Tá merda, tá assim, tá bem ruim o carro. Cês têm... Nem anda, cara. Dá um barra reparar aí, Zé. Aperta barra reparar, Zé. Eu não, tenho que pagar, faz o C. Eu pago aqui, peraí. Barra reparar. Eu pago aqui... Tu pagou antes a minha ali, peraí. Tá me ouvindo aí, né? Eu já tô reparando aqui. Já tô reparando. Espera um pouquinho. Ok. Ixi, essa aqui é pelona demais, hein? Nossa. Pra que essa ignorância de carro? Mas tu tá sem a porta ainda, né? Tô com a porta. Ah, então bugou pra mim. Milhante, né? Milhante, pode deixar. Ela botou neon, cara. Que estilo aí, velho. Isso aqui dá de ver até na Austrália. É pra clarear bem o chão, ó. Tá tudo branquinho. Ah, dá de ver. Dá de clarear. Bandido vê você também, cê sabe. Nossa, tá na filozinha ali, né? Não dá assim, ó. Qual é que é VTR lá? Vocês tem alguma VTR lá? VTR não, antes. Qual é que tu tá... O PSV? O Johnny Bravo tá off aqui pra mim. Tu quer onde, Steve? Ó, marquei um pão aqui, Steve. Vai! O que que tem lá? Tráfico de droga. Traficante. QRV? Qual QRV? Qual QRV? Qual QRV? É Z1, cabeça. A gente só pode colocar um nome, pelo menos. Pode ser da Gara também. Era foxtrot, eu gosto de falar. Não? Ó, vou marcar um lugar pra nós ir, ó. A gente podia pegar um baldinho de cerveja numa... Uma zona, né? Ó, a gente tá fardado. Não pode. Não pode, não pode. Tá certo. Pode, pode, bora. Não pode. Tô depois do serviço. Mas a gente podia ser da gente que investigar, né? Oi? Só deixa as placas ali, por favor. Não, não. Bora tirar tudo, vender. Depois eu tenho que ali ajeitar as placas, cara. Tu tá maluco? Aí, ó. Pronto. Vou levar mais uma. Oi, Johnny Bravo. Depois bota no conto aí. Tu tá na rede? Tu tá na rádio aí, Zé? Tô nada. Dá um barra rádio aí. Né, gritaria? Barra rádio. A gente vai na QSV. Bota... Parou, parou, parou. Desceu, desceu, desceu. O que que deu? Desceu os dois aí. Bora, desce, pará. De porra, de porra. Desceu. Tô tranquilo. Tô tranquilo, tá Zé? Tô tranquilo, tô tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vou chamar pra mim pela nossa segurança, meu querido. Posso chamar? Fica tranquilo. Hoje meu Steve aqui. Agora é a hora do... Um minutinho, Steve. Deixa eu chamar ele aqui. Desculpa ir pro rir, tá ligado? Vai lá. Só um forte, hein, doutor. Vai lá. Ô, rapaziada. Uma pergunta. Ah, meu querido pai. Opa, encosta os dois aí. Encosta os dois aí. É bem... Hoje não. Hoje não. Primeiramente, boa noite com os senhores. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. O que que os senhores estão aprontando aí? Vai, eu vou dar uma volta com essa moto. Eu sei não. Seis dois aí. Em cima da ponte. Que putaria é essa aí? Não, sai fora. A gente só tá namorando só. Não, aqui namorando. Ué, ou namora ou namora. Tá namorando ou não tá namorando? Esses senhores estão com camisinha aí, Steve. Eu não... Ele tá com vergonha. Ele tá com vergonha. Ele tá com vergonha. Tá com vergonha? Você tem vergonha da pessoa que você tem ao lado? É isso? Tem vergonha? Tem vergonha. Eu que tenho vergonha de você falar essas coisas, rapaz. Tem que falar... Quem que é dono da moto aí? É, essa moto é de um colega nosso. É tu, meu querido? Ué, então você falou que era interesseira da Hort. Eu não deixava não, hein? Interesseira da Hort. Eu gosto de uma Hort. Eu gosto de uma Hort. Ô, velho. Vocês são muito... Rezinha. Então o que que o senhor tá fazendo aqui? Fala pra mim. A gente ia lá pro hospital, tá ligado? Só que é IGTM comigo. A gente, a gente, a gente, a gente... A gente, a gente... A gente, a gente... A gente, eu sei que é legal. Eita, QRR. QRR. Libera eles aí, vocês estão sem dar. Libera aí, libera aí, libera aí. Libera aí, libera aí, libera aí. Pra próxima vez, vocês vão em casa, vai lá em casa, entendeu? Ô, Jato, você fica me suando, cara. Não fica fazendo essas coisas na rua, não. Isso é perigoso. Na rua, pô, que isso? Tá bom. Pode ligar do QRR, compão? Vai tá vindo no hotelzinho ali. Opa. City 2. Pode ir. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, porra. Solta essa arma morta, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos embora, cara. Ô, agora a porta não apareceu pra mim, não, mano. Agora a porta, tô sem porta. Tá sem porta aí. Tô que pegar a verbal. Antes tava com porta, agora tá sem porta. QRR é onde? Preciso de apoio ainda? De onde? Sentir mecânica. Sentir mecânica. Nossa. Lá vai tá o Barogadó do Barogadó. Então marca aí. Onde está a notifica se você tiver a última, a última, a outra? Ah, eu tava errando. A garrafa, o que eu acertei? Você quer que eu vá no P1? Pode ser, pode ser. Vambora. Eu vou parar aqui, peraí. Meu. Pode passar por assistir um. Eu não gosto de emelhante não, tá? Se eu ver, eu passo em cima mesmo. Se eu ver que é emelhante de novo, eu passo. Ah, faz um giro. Mas... Tem muito... Tem muito... Tem muito cheiro aí, cara. Calma. Entendeu? Eu não gosto de emelhante não. Qual é que é o... Você tem alguma VTR aí? Tu falou? Viu? Garrafa... Sei lá. Calma o coração, rapaz. Que que tá tendo lá? Troca de tiro. De onde era a brisa? Ó, aqui... É... Um pouco depois. Aqui... Lá é só pistola, viu? Que lá é... Lá vai ser a frente desse carro aqui que vai sujar de sangue, rapaz. Isso aí... Essa... Essa pistolinha... Ai... Que delícia! Pô, é na prisão? Algo de errado não tá certo, mano. Tem dois estilos lá dentro do presídio? Entra lá dentro do presídio? Ah, é aqui. Tão preso. Cuidado o moto aí, pelo amor de Deus. Não vai derrubar o GTM. Tchau. Cuidado esse cara aí. Opa! Pô, ajuda até os parceiros ali que tão errando tiro, mano. Mas tu foi ligeiro, achei que ele ia dropar, mano. A hora que ele... Quando tu já saiu, eu falei... Putz, ainda bem. Ele... Não, já tá... Já tá mirado nele. Ali, ó. Tem cara à tua direita aí, ó. As... As tuas três horas aí, cara. Doze... Aí, ó. E aí que é VTR, ó. A moto. Segue a cara da VTR aí. É, vai. Emiliante, é emiliante. Tá fugindo da polícia? Não sei, não sei, não sei. Acho que não. Deve tá, cara. Teve alguma QSV roubada? Não, tem... Tem gente na QSV aí. Ó, tem barreira aqui em cima, velho. Deixa eu tirar essas barreiras aí. Barreira na onde? Não tô vendo, não. Tô vendo também, não. Pra ver, nem renderizou. Não, não tô vendo, não, pô. Não tão vendo, não. Barreira? Eu não consigo tirar. Vocês conseguem ver barreira aí? Não, tem barreira, não. Tá na minha frente aqui. Tá aqui na frente? Aham. What the fuck, velho? Que viagem pra mim bateu... Ó, e também... Ê? É o demônio, é o Exu capeta. Exu caveira. Deixa eu fazer uma benzida aqui, velho. Que tá foda. Tá, eu não vi nenhum Steve morto. Eu também não. Eu também não entendi nada. QP Copom, qual que é a situação do QRR aí? A gente tá perdido aqui mesmo. O Ponteiro resistiu dentro do presídio? Quem que é? Vai ali na mecânica só pra colocar a porta aí. Ai, caralho. Oi? Fala aí. Que que foi? Fala aí o caralho. Fala aí o caralho. Onde tem mim? Onde tem mim ali? Ai, olha essa macã aí. Eu vou desembarcar. Deixa eu ver se é uma velha rica. Eu já vou ver ali. Só um pouquinho, pessoal. Pronto. Agora é só pagar, hein? É... Pix, tá? 0011. 2000. Pai, que doideira, hein? Pai mecânico, dá um talento pra nós aí. Com certeza. Tá ligado que a polícia não paga, né? Aham. Aham. Opa, e aí? Da hora? É que eu já faço... Eu já faço atendimento. Ai, ai, ai. Tu já bateu... Bateu não, né? Meu Deus, o Tuchuco para. Apre... Apreende a corda ali e libera ele. Pai que tem carro abandonado aqui, né? Poupa não. Eu sou bonita. Tututututututu. Quem que apetece que tem que ver o mapa? Eu? Essa viatura tem que tá uns 340 aí, véi. Não, tá 309. 310. Cara, eu acho que eu vou encontrar uma gatinha ali, viu, véi? Maraca aí, vamo lá, nós leva você lá, uai. Vamo lá, vamo lá, ó. A gente tá em 3 aqui, velho. Não, mas é... É... A carne é pra muitos pretos. Entendi. Sei lá, cara. Fica tranquilo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, pra não ficar um vídeo muito grande. Vou finalizar aí. Se inscreve no canal quando vocês gostam dos vídeos meio diferenciados, assim. Tem mais. Eu vou fazer outro vídeo, então eu já... Fica esperto pro próximo vídeo aí, entendeu? Fechou, rapaziada. Valeu. Falou e fui. Fechou. 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 Fechou.